E aí Saudações a todos amigos estou aqui com um novo vídeo de cativeiro pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios 10 Não é muito difícil pressionar o botão vermelho abaixo, a maioria dos espectadores está assistindo sem se inscrever e não tem conhecimento disso Esta situação realmente me perturba Em termos de ser um pouco de apoio, eu ficaria muito feliz se você se inscrever e gostar do vídeo, vamos ao vídeo imediatamente Chegamos a meio da nova semana da série Cativeiro Que aqueles que dizem que o amor de Hira e Orhun comece como o vídeo, vamos ver os amantes da escravidão, as coisas continuam a ficar complicadas na mansão Os negócios aconteceram com Hira e Neva, que estavam indo para o ensaio geral do casamento Enquanto caminhava pela estrada, alguém veio por trás e bateu na cabeça de Hira Hira desmaiou como resultado do golpe que recebeu, caindo no chão Quando ficou sóbrio, soube que Hira Neva, que não se lembrava de nada, havia sido raptada Hira, que foi interrogada pela polícia, está sob custódia como criminosa Mas enquanto Hira, inconsciente de tudo, está esperando o impotente, Orhun correrá em seu auxílio O irmão de Neva vê Hira como responsável por tudo Tendo encurralado Hira, Cianjir começa a questioná-la No entanto, Orhun, que está incluído na sala naquele momento, intervém imediatamente Ele joga Cianjir no canto enquanto o segura Orhun protege Hira e informa Cianjir de seu lugar Tudo isso aconteceu, então como aconteceu? Há uma pergunta na mente por um tempo Não se esqueça de se inscrever no canal para novos episódios antes de ir para o resumo Seja solidário ao gostar do vídeo Sim, espectadores, o que aconteceu nos novos episódios? Em nossa opinião, tudo o que está a acontecer é uma ficção Neva organizou o rapto e atirou o Hira Então por quê? Porque, como sabem, Neva, que estava a falar com Perian, obteve alguma informação Perian disse a Neva que se você quiser derrotar Orhun, deve atacar Hira Então, qual é o novo plano da Neva? Neva, que não quer ficar sob as palavras de Hira, enlouqueceu nos novos episódios Neste momento, Perian virá em auxílio do Neva Por que Perian jurou vingança? Ele irá apoiá-la dizendo a Neva tudo o que ele sabe Por que ele quer se livrar de Hira em pouco tempo e fazê-la sofrer, Perian? O novo plano de Neva é fingir que foi raptado e lançar toda a responsabilidade sobre Hira Como já viu, não houve pânico quando o homem atirou na sua Hira Por outro lado, com Neva Hira, por que o inimigo iria olhar para um vestido de noiva com ela? Por outro lado, a SUA mensagem secreta ao longo do caminho é um sinal de que tudo será ficção A Neva quer colocar a Hira numa situação difícil ao fazê-lo E por que ele está fazendo uma coisa dessas? Porque, é claro, quando esta notícia chegar a Orhun, ele ficará louco Se Anjir, que considera esta situação uma oportunidade, vai cavar grandes poços para Orhun Se Anjir Orhun encontrará uma oportunidade para encontrar esta situação e fazer seus próprios planos Só que desta vez ele verá a Fifi à sua frente Redemption, a série continua a bloquear as telas dos espectadores com episódios emocionantes Neva sente-se aliviada após este incidente No entanto, Neva cometeu um grande crime subestimando Orhun Agora Neva derramou gasolina no fogo Como você pode entender, Neva abriu uma nova oportunidade para Se Anjir ao fazer isso No entanto, em pouco tempo, Orhun interromperá todos os jogos e salvará sua esposa Neva e Jarranjir serão derrotados novamente Toda a mansão será exposta ao grande desastre de Orhun Desta vez, todos os Demirkan se unirão sob a mesma bandeira Orhun, que faz o seu melhor para vingar Hira, distribuirá grande julgamento Todos procurarão um lugar para se esconder, com medo de Orhun Narsa vê uma foto de infância de Hira na casa da irmã de Kenan Quando ele conta isso à irmã de Kenan, sua irmã deixa os barcos em suas mãos e fica muito surpresa ao ouvir isso inesperadamente Será que ele não sabe que Hira e Nursha se encontraram antes e vivem na mesma mansão? Vamos descobrir a resposta muito em breve Agora veremos Orhun mais forte, mais determinado Orhun quer resolver esta situação o mais rapidamente possível e casar com Hira o mais rapidamente possível Quando é o casamento de Hira e Orhun? Sei que todos estão ansiosos por este casamento Mas Orhun e Hira precisam de sair deste problema O nosso casal que sobreviveu aos problemas de Neva e Se Anjir terá o seu casamento muito em breve Então, como será o casamento? O casamento será simples, mas elegante à beira-mar, como Hira queria Qual será a situação de Nursha e Kenan? Este casamento falso, que permanece em segundo plano por enquanto, ficará bonito nos novos episódios Como sabem, Narsa, que se casou sem o conhecimento de Orhun, acabará por ver um grande apoio no seu irmão Nos novos episódios, pequenas brigas se transformarão em brigas, e então os ciúmes se transformarão em amor Enquanto a grande empolgação para a série Cativeiro continua, perguntas sobre o novo episódio começaram a ser feitas Você pode descobrir todos os detalhes assistindo ao vídeo até o final Na série Redemption, veremos o estado real do casamento de Nursha e Kenan Um casamento falso se transformará em amor verdadeiro Orhun tomou a sua decisão Orhun quer ser pai É por isso que ele resolverá todos os problemas em pouco tempo, fazendo o seu melhor Mais tarde, ele se casará com Hira com um casamento elegante Imediatamente depois, Hira manterá sua promessa Orhun e Hira irão para a França para o mês do mel Belas secções estão à nossa espera É por isso que Orhun arruinará Cianjir em pouco tempo Não se esqueça de se inscrever no canal para assistir a novos episódios Aqueles que querem que Orhun e Hira tenham filhos vão gostar do vídeo Enquanto a grande empolgação da série Cativeiro continua, tentamos responder a pergunta sobre o novo episódio Obrigada Por outro lado, Narsa vê uma foto de infância de Hira na casa da irmã de Kenan Quando ele diz isso à irmã de Kenan, sua irmã deixa cair os barcos em sua mão no chão E fica muito surpresa ao ouvir isso de uma maneira inesperada Será que ele não sabe que Hira e Nursha se encontraram antes e vivem na mesma mansão? Veremos a resposta a esta questão no episódio de amanhã Então, uma vez que ele está tão surpreso, ele terá acabado de descobrir que Nursha é um dos descendentes de Undemir Henlin Vamos ver quais mudanças isso vai ver Na mansão, no entanto, as situações se encontram Cianjir está voltando para a mansão pela primeira vez desde que deixou a mansão Das secções anteriores, houve um concurso que Orhun realmente queria ganhar Orhun definitivamente valerá a pena um dia É quando Orhun vai chover sobre você como uma bomba Pode juntar-se a nós subscrevendo o meu canal para futuros episódios 10 Qual será a situação de Nursha e Kenan? Como sabem, Narsa, que se casou sem o conhecimento de Orhun, acabará por receber um grande apoio do seu irmão Nos novos episódios, pequenas brigas se transformarão em brigas, e então os ciúmes se transformarão em amor Em pouco tempo, veremos o estado real do casamento de Nursha e Kenan na série Cativeiro Um casamento falso se transformará em amor verdadeiro Você pode me apoiar assinando meu canal para continuar meus vídeos neste estilo Fique atento a novos vídeos de Redemption todos os dias Boa noite meus amigos Boa noite meus amigos